Oi pessoal, hoje eu estou aqui com a minha irmãzinha que não passa de pular e hoje eu vim ensinar as partes do corpo para ela Ô Lenin, olho, cabeça, ouvidos Helena senta, senta, cadê a barriga, Lenin, irmã ensinando E cadê a cabeça? Cadê a cabeça? Agora eu quero ver quem vai acertar, cadê o olho? Cadê o olho, Lenin? Cadê a boca de bebê? Boca Cadê a boca? Como é que dá tchau, pessoal, Lenin? Então foi isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal para ver o próximo vídeo ensinando a Lenin Tchau, agora vamos lá! E aí, e aí, e aí